Alô pessoal, o Iniciante de Moto com vocês aqui mais uma vez E rapazes que vocês estão vendo lá em cima né, tá 4% a bateria do meu celular E vou tá mostrando o aplicativo, é esse aqui ó, InDrive, viagens no seu preço Beleza galera? Esse aplicativo aqui ó, nota 4.8, 5 milhões de downloads É esse aqui que eu já baixei, vou tá abrindo aqui pra gente tá fazendo o cadastro E vocês vão ver que vai ser tão rápido mano, que eu vou colocar no mudo aqui né Pra não ficar fazendo barulho pra vocês aí Aqui ele pede pra permissão de armazenamento, você permite E aqui ó, junte-se a nós pelo seu telefone, vou tá inserindo o telefone aqui tá, rapidola Pronto galera, já coloquei o telefone aqui, vou dar próximo Ele vai processar, como gostei de receber o código, bora botar o código pelo SMS mesmo, pode ser Bora guardar aqui, chegar o SMS Chegou aqui galera, no outro celular que eu uso na rua né 1804, pronto, botei o código que chegou E aqui ele pede permissão de localização, usar durante o uso do app né Durante todo o uso né, na verdade, permite acesso, localização Você está na sua cidade, Belém, já tá certo hein, Belém rapaz Próxima Muito fácil galera, vou tá deixando o link de indicação aí Pra quem se interessar né, no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo Pra tá tentando ajudar aí a você entrar aqui também com mais um aplicativo E ter mais uma opção de renda extra ou mesmo pra trabalhar tá mano, durante o seu dia a dia Finalmente chegou aqui em Belém né, você é passageiro ou motorista, olha lá Você pode colocar, sou motorista Nome, Drigo Meu sobrenome Muito fácil rapaz, muito intuitivo Marca a caixa para indicar que você concorda com os termos, tá E provavelmente ele vai pedir documentação depois galera Olha lá, aqui ele tá dando um exemplo né Negocie com os passageiros, aceite preços dos passageiros Ou ofereça seu próprio preço usando a opção de proposta do nosso aplicativo Né, o aplicativo ele já informa um valor base E você pode fazer, aqui ó Você pode fazer uma oferta ó Tô marcando aqui, você pode fazer uma oferta Esse de vermelho é uma oferta que você pode oferecer pro passageiro caso ele aceite Né, ou é, pode aceitar pelo valor base que o aplicativo já coloca né Normalmente um real por km, tá, aproximadamente Próximo, escolha suas viagens Tudo certo, horário flexível Ou seja, você liga e desliga quando quiser né Isso a gente já conhece Bora ver aqui Eu tô offline viu Bem vindo a 0% de pagamentos do serviço Ao dirigir CoinDrive você recebe diretamente dos seus passageiros e fica com a tarifa toda Bora ver isso aqui que tá prometendo né Negocie com os passageiros, aceite os preços dos passageiros Ou ofereça seu próprio preço usando a opção de proposta do nosso aplicativo Como eu já informei lá em cima né Escolha suas viagens Porque as viagens elas vão aparecendo na tela Entendeu pessoal Você pode ir jogando suas propostas Porém outros motoristas também podem jogar outras propostas Aí fica a critério do passageiro qual ele vai aceitar Beleza Aqui tá dizendo que eu tô offline né Aqui acima ó Estou offline Claramente não vou habilitar agora porque o celular tá descarregando Beleza mas vocês conseguem perceber aí cara Que é muito fácil mano Ó visão compacta Modo noturno Sequência de pedidos Você pode mandar um atrás do outro Botão a caminho É dá pra escolher o navegador também ó Waze ou Maps Tá Usar meu navegador padrão Vou deixar o Waze Que eu gosto mais do Waze E tá aí galera Aqui a gente vai tá completando né É aqui relacionado a conta né Vou clicar em cima do meu perfil Meu nome Rodrigo E a gente pode tá vendo aqui Diversas oportunidades né Eu vou habilitar a opção Viagens na cidade A primeira opção aqui Viagens na cidade Beleza Agora tá clicando Ele vai carregar É Pra gente escolher se a gente quer Aqui ó Motorista de táxi né Moto táxi Ou entregador Já que a gente quer fazer viagens na moto Assim como a gente faz na Uber 99 Vou apertar na segunda opção Moto táxi Beleza Bora lá E aqui a gente vai ter que preencher As informações básicas né Colocar aqui informações básicas Pra vocês terem uma ideia ó Adicionar uma foto né Tirar a foto Colocar nome Sobrenome Date de nascimento E-mail Então galera Você vai preencher Né ó Aqui ó Carteira nacional A CNH Lembrando ó E olha lá Exerce atividade remunerada Tem que ter na sua carteira Cara Você tem que ter Atividade remunerada Pra tá fazendo aí O seu cadastro aqui na InDrive Então depois de preencher Todo esse processo aqui Eu volto com vocês Rapaz e voltei aqui mano Já preenchi a maioria dos dados Vocês conseguem perceber aí né Que a maioria tá com O verdinho do lado Que já tá pronto E achei interessante Essa questão aqui ó Informações do transporte O penúltimo A penúltima informação Que a gente tem que preencher aqui né Vou tá colocando pra vocês olharem Cara Que legal Aqui tem número da placa Foto do seu veículo né Certificado de registro Da moto Código Renavan Mano Esse Sem brincadeira Eu acho que é um dos cadastros Mais Completos Que eu já vi aqui tá Em comparação com a UB99 Até o antecedente criminal Tá pedindo aqui viu Então olha lá mano Como esse questionário né Esse cadastro ele é bem completo Dá um pouquinho de trabalho Mas Né Pra uma plataforma que vale Lhe trazer uma certa segurança né Em relação A cadastro Ao Ao aplicativo em si né Deu pra perceber que Tá bem completo Mas olha só Isso é só na transporte Aqui rapaz E você Eu acredito que não tem que clicar em Motorbike Tá Porque eu tava dando uma olhada aqui ó A minha moto Pra quem já acompanha o canal aí É uma Pop 110i Eu vou passando aqui pro H ó Pronto Chegamos no H Vou apertar na opção Honda Bem aqui ó Honda Bem aqui no meio Honda E aí aparecem as opções de moto né Bora ver se a gente acha Aqui Cara eu tava Eu tava dando uma olhadinha aqui Ó Bi 110i No caso vai ser o P né P de Pop Pop é top hein É Ó lá P Tem PCX né Tá aqui ó Aqui no meio Pop 110i Eu vou tá adicionando aí Cor da Da moto né Tem várias coisas Branco Azul Vermelho Olha tem até vermelho escuro Pô Né que ela tá com adesivo Vou deixar a cor original Vermelho Pronto Já adicionei Honda Pop 110i Vermelho Que top galera Muito completinho esse tutorial né Vamos voltar lá Rapaze Completei tudo E apertei no botão Enviar né Apareceu aqui O pedido foi enviado O processo de verificação Vai levar 24 horas Se não verificarmos Seu cadastro tem 24 horas Contacte Contacte-nos Via chat Né Tem um chat aqui do aplicativo Aperto em concluído Pronto galera Fiz o meu cadastro Tô esperando né Só apertar aqui ó Vai atualizar minha foto Aqui em cima ainda Eu acredito que quando Finalizar um cadastro Não sei se é igual A UB A99 Que É Cadastra rápido né É questão de horas Vocês tão vendo a hora aí né São 11h45 já Beleza galera Tamo junto Esse é o vídeo mano Muito top Muito fácil É Tudo bem Instrutivo sabe Você tira a foto da sua CNH Dá pra anexar O documento da moto Enviar um documento da moto Muito fácil galera Aquele cadastro Que todo mundo já tá Sabendo como funciona Beleza E é mais uma opção Como eu informei Anteriormente De cadastro né De aplicativo Mais um aplicativo Que pode aí Tá te ajudando Durante o teu dia A 99 tá fraca A UB tá fraca Mano Liga em drive E haja celular né Haja bateria meu filho Mas É melhor 3 aplicativos Do que 2 né Não pessoal Quanto mais opções Nós tivermos aí Pra tá Tirando dinheiro Garantindo uma renda Pra trazer pra nossa casa Seja como renda extra também Sempre é bem vindo pessoal E aí Cara Muito simples Vocês viram como é um vídeo rápido Fácil E dá pra preencher os dados Questão de conta Aqui a gente tem que fazer Um depósito de Pix Dentro do aplicativo Que os descontos Eles já são feitos diretamente Daquele Pix Que você vai Deixar na sua conta Dentro do aplicativo Beleza mano E vou tá fazendo o vídeo Com certeza aí Mostrando Como funciona na prática Tá Vou só carregar o celular Papai E a gente vai fazer Esse teste aí Beleza Tamo junto Pai Vou deixar o link Na descrição aí Quem se interessar E é isso Simbora Tchau Tchau Tchau